Pergunta sobre João 14 e 12. Vou me apresentar antes, tá? Se você não me importar, meu tempo tá esgotado. É bem errado. Só fala seu nome e como. Letícia, Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Como? Calma, uma vez na sua palestra. Não, não, a gente fala uma coisa. É porque você não entendeu, eu tenho que sair. Eu sei. Não, você não sabe, senão você já tinha falado como. Tem inteligência emocional pra seguir o roteiro, pai. Só pra vocês saberem, um dia uma senhora ali no fundo me esculachou, eu dei invertida nela, ela me processou aqui da palestra. E os hate, é combinado, é perfeito essas combinações. Tomei um ferro. Já falo. Ela me processou porque eu falei a verdade pra ela. E ela, você... Ah, deixa quieto, senão ela vai processar de novo. Eu vou falar o como, mas antes de falar o como, eu só queria lembrar uma fala tua de outra palestra. Deixa eu te falar uma coisa, como você chama? Letícia. Você não vai falar mais. Opa. Não, é inteligência emocional pra você entender, você vai lidar com isso, é um negócio top, até pra você assistir, tá gravado. Eu fiz três intervenções. É ruim porque... Eu não quero ser indelicado. Você tá sentindo, ele é um monstro, machista. Não, não sou não. É porque eu preciso sair. Hoje é aniversário do meu filho e eu não vou atrasar nem um minuto. E eu gostaria de verdade de te responder e enquanto você não ouviu minha instrução, eu contei a história de outra pessoa, pra ver se você pegava e você ainda insistiu. Isso vai ser bom pra você. É tipo um remédio das almas. Um homem e eu não o sol, é um homem e eu não deem. Eu fico todo. E aí E aí E aí Obrigado.